Pessoal, estou cheio de vídeo para gravar, mas esse eu tive que adiantar. Acabei de ver no canal do Clarion um vídeo onde ele cita uma entrevista com o Moacir Alves, que é aquele da Asi Games, que tinha aquele site Jogo Justo, que até então a gente acreditava na intenção dele de reduzir os impostos dos jogos no Brasil. E simplesmente ele dá a notícia de que acabou de entrar para o governo do Ministério da Cultura. Bom, o sujeito entrar para um governo, ainda mais do PT, que eu abomino, não que se fosse outro partido seria muito melhor, porque o Brasil é um grande lixo estatista, mas o PT é o pior do pior, é o lixo do lixo. Já é um motivo para você desconfiar da pessoa, já desrespeitar e cair o conceito. Aí esse Moacir Alves dá a seguinte declaração, dizendo que o processo de obtenção de jogos digitalmente, o Steam aí que vocês conhecem, é simplesmente agora a primeira coisa que ele vai fazer é regular todo esse processo através do governo e exigir a instalação de empresa aqui no Brasil e cobrar impostos e aí. Ou seja, quem vai ser prejudicado com isso? O consumidor, é você que gosta de jogar. Agora eu pergunto, interessa onde a empresa está? Se está nos Estados Unidos, se está na China, se está lá, sei lá onde, não interessa. Isso aí pouco importa. O que interessa mesmo para o consumidor é concorrência, preço o menor possível e qualidade do produto ou do serviço. É isso que importa. A gente não precisa de discurso nacionalista como desse Moacir Alves aí, achando que vai ajudar os gamers aí e, na verdade, vai justamente prejudicá-los. Então eu lembro daquela campanha do Felipe Neto, o preço justo, que não tem nada a ver com o jogo justo, que eu apoiei o preço justo e aí naquele vídeo eu aproveitei para citar o jogo justo. Então eu já deixo claro aqui, retiro a minha citação, vou até colocar uma anotação naquele vídeo, tirando o meu apoio a esse jogo justo, porque depois dessa caiu lá embaixo o conceito. Naquele vídeo lá do Celso Russomano, naquela época que o Guilherme Gamer entrevistou o Celso Russomano e a gente fez os vídeos e tal, falando sobre o Celso Russomano, eu, inclusive, eu citei naquele vídeo, eu falei assim, a solução não se dá pelo governo, através de regulação. Quando eu falo aqui de liberalismo no meu canal, libertarianismo, o que seja, eu estou falando justamente de Estado mínimo, eu estou falando de menos regulação ou regulação nenhuma, e menos interferência do Estado, mercado livre, concorrência, menos burocracia, menos impostos, impostos mínimos ou nenhum, é isso que a gente está defendendo. É justamente o contrário aí do Moacir Alves, é estranho, porque se ele tinha um site pedindo a redução de impostos, como é que quando ele vai entrar no governo, a primeira coisa que ele vai fazer é regular e dizer que isso vai gerar impostos para o país, então ele simplesmente esqueceu do consumidor. Se é que algum dia ele defendeu o consumidor. Muito cuidado com esses discursos nacionalistas, discursos petistas, porque agora ele está fazendo discurso que é agradável ao ouvido do governo. Então, muito cuidado aí. Inclusive o vídeo da entrevista, eu estou vendo que tem 900 exibições, já tem 136 negativos, e só 45 positivos. Essa barra vermelha vai crescer, que é uma beleza, é só questão de tempo. Mostrando que as pessoas entenderam bem o que está acontecendo. Então, no fundo, o brasileiro já tem essa consciência. Ele tem essa consciência, mesmo que ele não tenha essa noção clara, mas ele tem a consciência que o governo está aí só para ferrar a vida dele. E não vai ser um burocrata do Estado que vai resolver o seu problema. Os consumidores estão aí. Eles têm dinheiro para adquirir os produtos. Não têm tanto dinheiro. Por isso que tem essa dificuldade, às vezes, de comprar um jogo. Os impostos são abusivos, você tem que gastar muito mais do que você gostaria. Mas existe a vontade e existe a disposição. Você tem as empresas. Então, você tem uma relação consumerista, uma relação comercial. E não interessa onde a empresa está. Não interessa. A gente, depois da globalização, hoje o certo seria você consumir de qualquer lugar do mundo. O certo, na verdade, eu queria até ampliar essa discussão. Seria você comprar de qualquer lugar do mundo. Então, não é a questão do... A gente fala muito aí os impostos dos games, mas é imposto de tudo. De qualquer coisa. Eu adoraria, por exemplo, comprar qualquer produto de qualquer loja de qualquer lugar do mundo sem imposto. Isso que seria o certo. Então, os que defendem a pátria, o Brasil, que são nacionalistas e blá, 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 blá. Cuidado com esse discurso, né? Cuidado com essa coisa de defesa da nação e blá, 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 blá. Quem eles estão defendendo? Burocratas do Estado, né? Os grandes inúteis lá que querem ser intermediários entre você e o fornecedor do produto que você quer. Não deveria ter intermediário. Deveria ser uma relação direta, né? No mundo inteiro. É isso que importa. Infelizmente, a gente vive essa ficção, essa falácia, né? De que o Estado é necessário e que precisamos de burocratas como o senhor Moacir Alves para nos salvar, né? Como se a gente tivesse solicitado ou como se a gente tivesse concordado, né? Com isso. Eles cobram impostos à força. Experimenta não pagar impostos. Experimenta começar a sonegar. Experimenta não pagar seu IPTU. O que vai acontecer? Ou você perde sua casa, né? Se você se sonegar para receita, vai ser chamado lá, vai ser processado, é crime, não sei o quê. Então, o Estado é extremamente coercitivo. É baseado na ideia de que ele pode roubar do seu bolso. Você nunca contratou os serviços estatais. E muito menos pediu para um burocrata agora, como esse Moacir Alves, decidir que você vai ter que pagar mais só porque ele quer atender a visão nacionalista, petista dele. E o pior é que na entrevista dele fica muito claro que a relação dele com as empresas é de raiva, de ódio, né? Então, o sujeito trata o empresário como vilão. Ora, a empresa é que produziu os jogos que a comunidade dos jogadores gostam. Então, ela não é vilã. Se as pessoas estão consumindo, como que a empresa vai ser vilã? Não tem essa. Ela está fornecendo um produto que tem demanda no mercado. É isso que ele tem que entender. E o papel do governo é nenhum nisso, né? Ou deveria ser nenhum. Ou se afastar ao máximo e atrapalhar o mínimo possível. E é justamente o contrário disso que eles fazem. Então, digo e repito o que eu falei lá no vídeo do Celso Russomano. Cuidado com esses caras, né? Esses burocratas que entram para o governo e querem salvar tudo. Cuidado com as soluções via governo. Sempre você, consumidor, vai se ferrar. Eles não estão pensando no consumidor. Eles estão pensando apenas agora com interesse político, né? Em se promover. Vai ganhar um belo salário lá, não sei quanto. Vai ter milhões de regalias. Está bem empregado lá. Está feito na vida, né? Muito fácil mamar nas tetas do Estado. Enquanto você, consumidor aí, que tem que pagar imposto para esse burocrata, né? Falar essas asneiras nessa entrevista. Falar essas asneiras.